Gente, tá aqui mesmo, um disco voador, muito grande, tamanho de um ônibus, gente, muito grande, não é mentira, não é mentira, gente! Mano, aqui, mano, olha isso, cara, dá pra ver, ó, tipo um núcleo no meio, tá vendo? Caralho, que desarros, filho! Tá vendo? Tá vendo? Caralho, que isso, cara! Que bagulho é esse, cara? Caralho, que isso, cara!